Música Conversamos com Carlos Estelo, pesquisador da Embrapa, parceira da 7ª Ecospa Mandioca. Carlos, qual a sua expectativa com relação da 7ª Ecospa Mandioca? Bom, é mais um evento importante, né? Ele consolida essa vontade da região de ser uma região de referência na produção de mandioca, com esse novo perfil, inclusive, de se estar deslocando da produção tradicional de farinha para uma produção com maior vínculo com a indústria, que é o caso da produção de fécula de mandioca, que acabou de se instalar aqui uma unidade de produção de fécula nos arredores de Santo Antônio de Jesus, que toda a região será beneficiada. Então, a Ecospa Mandioca, na verdade, ela coroa essa mudança que vem se experimentando no setor de mandioca, em especial na Bahia, que não tem a dúvida que com o novo perfil de consumo dos produtos vinculados à alta demanda de amido, vai necessitar de uma produção de amido de várias origens. E a mandioca tem grande possibilidade de ocupar espaço nesse mercado, desde que seja uma cadeia mais organizada que consiga preço competitivo. Olha, Carlos, que avaliação o senhor faz desse 14º Fórum de Secretário da Agricultura do Recôncavo? O 10º Fórum de Secretário da Agricultura também é um instrumento importante de mudança, que eu falava na nossa palestra, há pouco, que é uma palestra, inclusive, do professor Lucilio, que o grande desafio a ser vencido, dentre outros, na cadeia de mandioca, é o desafio da produtividade. Então, é preciso investir em tecnologia, é preciso inovar. E só se inova com informação. E a informação passa exatamente por Secretaria da Agricultura organizada, com vontade de mostrar para os formadores de política pública, para os formadores, os tomadores de decisão com relação à alocação de recursos, de que é importante investir na agricultura, num Estado que tem vocação para isso, e uma região que tem mostrado que é possível crescer e se desenvolver com base da agricultura. Então, o Fórum, ele é uma convergência de forças que pode ser, que pode, não tenho dúvida, já é importante para alavancar a agricultura da região. Agora, em sua palestra foi abordada a questão da produção de fécula e a sua importância para o mercado. Como se houver chegado a Copa Amido para a região? Empresa que intenciona processar cerca de 200 toneladas de mandioca. Eu vejo com bons olhos. É uma alternativa para a região. O setor produtor de mandioca na Bahia, tradicionalmente, tem sido orientado para a produção de farinha de mandioca. Eu mostrei também na nossa palestra, que dado as mudanças que têm se observado no comportamento da população brasileira como um todo, a aquisição de farinha tem reduzido. A aquisição no domicílio. Portanto, é um mercado que, para ser mantido, tem que ser com outro perfil. Quer dizer, o mercado de raiz de mandioca voltado para a farinha. Porque os números têm mostrado que há uma redução da aquisição. Ora, se uma região que tem tradição, a Bahia, historicamente, já foi o primeiro, mas recentemente tem se estabilizado como o segundo maior produtor de mandioca. Então, o que fazer com essa produção tradicional, que até então é voltada só para a produção de farinha? É preciso buscar alternativa. Uma alternativa é a produção de fécula. Por isso que eu entendo que a instalação de uma unidade de produção de fécula no Recôncavo, próximo dessa região importante produtora de farinha, é uma alternativa. Mas temos que tomar cuidado para que uma demanda adicional que se instale na região não venha a pressionar os preços da raiz e provocar também consequências desagradáveis, sobretudo para os mais pobres que consomem farinha. Ainda, nós temos que sempre ter isso em mente, que costumam até se dizer, no mercado de farinha, tem uma chamada de perversidade. Quando a coisa está bem para os produtores, está ruim para os consumidores. Quando a situação está ruim para os produtores, está bom para os consumidores. É preciso buscar um equilíbrio. Então, a cadeia precisa se organizar para que não ocorra uma demanda excessiva de raiz que venha a elevar o preço e desorganizar a cadeia para lá na frente você não ter uma matéria-prima. Agora, Carlos, sobre essa questão, a produção em massa de fécula não poderia representar um impacto, uma ameaça à produção de farinha, à costura de subsistência do pequeno produtor? É isso que eu estou lhe dizendo, que eu acabei de comentar um pouco. Se a cadeia se organiza para poder se definir exatamente os espaços de cada matéria-prima, porque, lamentavelmente, a raiz não tem carimbo. Quer dizer, a raiz que pode produzir farinha é a mesma raiz que pode produzir fécula. Mas, com uma cadeia organizada, quer dizer, se você procurar antecipadamente definir que a determinada produção vai ser orientada para a produção de fécula e você deixa o mercado de farinha andar com suas pernas tradicionais, eu entendo que isso pode ser um aspecto interessante, não de estruturar, mas de equilibrar. Porque um dos grandes problemas dos produtores é a falta de escolha, é a falta de opção. Então, se você tem a raiz que é um produto que, embora possa ser armazenado no solo por dois, até dois anos e meio, mas quando colida, ela vira um ativo específico, é perecível, tem muita água, então você fica a mecer no mercado. Você não pode ter a flexibilidade que você encontra, por exemplo, no mercado de milho, que você vai e estoca. A raiz só pode ser estocada no solo. Então, se você não tem escolha, geralmente, há uma pressão para o preço ser cada vez mais baixa. Então, o que tem que levar em consideração é ter um sistema muito bem organizado da cadeia de produção de fécula, cadeia de produção de matéria-prima para fécula, para não vir a desestruturar o mercado de farinha. Essa é a minha opinião. Suas considerações finais? Bom, mais uma vez, muito obrigado. Eu queria agradecer a Santo Antônio de Jesus, ao povo Santo Antônio de Jesus e à Redondeza, que tem confiado no trabalho nosso da Embrapa. Nós sempre estamos aqui presentes. Aliás, é nossa obrigação como instituição pública, nunca vamos nos furtar a esse compromisso. Aliás, também, nós estamos, isso se trata da unidade da Embrapa, que fica em Cruz das Almas, é a unidade nacional que coordena todo o programa de pesquisa de melhoramento de mandioca no Brasil. É a unidade que coordena todo o programa de pesquisa com mandioca no Brasil. Nós temos um estoque vasto de tecnologia, já colocado na distribuição dos produtores, que precisam ser utilizados. O que é que vem limitando a essa adoção, poderíamos dizer? Exatamente a falta de alternativa. Porque o mercado de farinha, como todo mundo sabe, é um mercado informal, tradicionalmente. Vem melhorando, mas na maioria, ele é um mercado informal, com baixa rentabilidade para a grande maioria dos produtores. E essa combinação de aspectos leva a um desestímulo a se investir em tecnologia. Ninguém investe em tecnologia para tomar prejuízo. Então, às vezes, pessoas que não compreendem muito esse aspecto, até ficam a julgar os produtores como se eles fossem irracionais do ponto de vista econômico. Não são. Eles são racionais do ponto de vista econômico. Eles não investem mais em tecnologia porque o mercado é desorganizado. Sabe até que se aumentar muito a produção de mandioca em determinadas situações, quem mais perde são eles. Eu falava há pouco da chamada perversidade das elasticidades do mercado de farinha de mandioca, sobretudo. Quando você aumenta muito a oferta, o preço cai e cai muito. Então, os produtores são vivos. É preciso, sim, investir em inovação, em tecnologia, que nós temos já em estoque, para aumentar a produtividade por área. Não aumentar a produção. Aumentar a produtividade por área. Nós temos condições, certamente, de sair desse patamar hoje de 17, de 15 toneladas por hectare, para 20, 25. Eu não tenho dúvida. A região tem condições de chuva, tem solo, tem produtor, tem vontade. O que é que precisa? Exatamente. O que é que precisa? Precisa ter mercado organizado. Então, as instituições públicas, as organizações que aqui estão, de produtores, sobretudo, tem que ficar vigilante para trazer informação para os produtores, antecipar a informação, está certo? E montar sistemas de monitoramento de área para não fazer com que a produção nem caia, nem suba tanto para prejudicar os produtores de farinha. Então, investir em informação, usar os meios de comunicação como esse, criar programas na redondeza para você estar informando preço, informando condições de área em outros lugares. Eu acho que é isso que nós temos que fazer. Porque apresentar opções para as pessoas sempre é bem-vinda. Quando a gente não tem escolha, essa é a pior coisa do ser humano, falta de escolha. Quando você tem escolha, eu acho que as coisas são muito na foral. Essa que é a minha consideração, minhas considerações finais. Mais uma vez, muito obrigado. Estamos à disposição dos produtores, sobretudo de mandioca, porque são os produtores que eu aprendi a trabalhar. Eu trabalho nessa cadeia há mais de 20 anos, desde quando cheguei na Embrapa. E, como se costuma dizer lá na minha unidade de trabalho, correm nas veias. Então, eu me emociono muito. Tenho um prazer, não me furto, a estar presente nesses fóruns, assim, sendo convidado. Muito obrigado. Obrigado.